O Bulldog francês é conhecido por ser um cão amigável, leal e dócil, mas também pode ser teimoso e obstinado às vezes. Ele geralmente se dá bem com crianças e outros animais de estimação, mas pode ser reservado com estranhos. É um cão que gosta de ficar perto de seus donos e pode ser bastante protetor com eles. Como qualquer cão, o Bulldog francês precisa de exercício regular e atividades mentais para manter sua saúde e bem-estar. Eles também precisam de atenção e cuidados diários, como banhos regulares, escovação dos pelos e cuidados com as unhas. É importante lembrar de seguir as recomendações do veterinário em relação à alimentação e cuidados de saúde do seu cão.